Stand da Royal, é isso? Vou dar um passadão pra vocês Mostrar os detalhes aí Olha, coisa de louco Muito louco, muito louco Olha o garoto, fica chique Olha os faróis de LED, dá uma olhada Isso aqui pra fazer um trilhão daqueles De andar 1400km Tá uma beleza, já carrega a gasolina aí Ué, dá até a machadinha aqui, rapaz Dá uma olhada, que louco Muito louco Himalaya Lá pra cima Olha o tamanho desse motor, galera Ui Coisa de louco Pan Amp também tá com loja Se liga nessa militar aqui, ó Isso aqui é a Segunda Guerra Mundial, dá uma olhada Tamanho desse cabeçote Coisa de louco, né? É isso aí Esse aqui foi o stand da Royal Amp Vamos pro próximo E aí